Bom dia pessoal, hoje são ingredientes, vamos começar para colocar esses negócios. É muito perigoso a faca, né? Tem que fazer atenção, né Lucas? É. E você vai ensinar o pessoal a fazer o que hoje, Lucas? Receita! Receita de que? Receita de leda. Salada, é a saladinha, né? Receita de salada de leda. Ah, tá, tá bom então. Receita de salada de leda. Então tá. Não é eu não que se chamou leda, é a minha mãe. Vamos começar primeiro, pegar, cortar. Olha para a câmera e... Primeiro vamos começar a cortar o tomate. E aí... E aí... Precisa de ajuda? Não Tem certeza? Se você pula Agora é muito perigoso Agora corta a outra Lente É só os adultos Tem que se acompanhar Se os pessoal não conhece essa receita Será que não conhece? Não Tem que fazer atenção Olha Pessoal Calma você Vamos agora Faz atenção com o dedo Agora Pessoal Olha só mamãe Cuidado Cuidado com o dedo Pessoal Pessoal Agora Vocês estão bem? Mas meu companheiro Ele chorou Porque eu fui Foi na minha escola Vamos cortar isso Pequeno? Não Como andou Vamos te ver Não pode cortar Cuidado com o dedo Tá vendo? Tá vendo? Vamos ter Atenção Estou ajudando o Lucas Para a receita ir mais rápido Né Lucas? É Ela é minha mãe Eu falo para a minha mãe O Lucas está me ajudando na cozinha agora Ele está me ajudando Agora eu ajudo todo dia a ela Né Luquinha? Você me ajuda a fazer comida todos os dias Não? Agora eu não quero que ela faça sozinha a comida Estou ajudando ela todo dia Muito bem Lu Parabéns Mamãe Fica feliz de receber sua ajuda E depois ele vai ficar contente Cuidado Olha o dedinho Agora vamos botar aqui Agora qual o próximo passo da receita A gente faz o que? Coloca a salada Aonde? Do bolo? Pega do bolo Bota aqui Tudo Pode pegar aqui tudo e colocar Assim Ó Essa E agora bota o tomate Vem Pega aqui Aqui assim Vamos botar assim Cuidado 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 Já acabou E agora E aí pega o basilico Mostra para o povo O que você está botando O basilico É Salmão Basilico É uma planta que o meu pai tem E não pode comer criança Pode comer sim É para salada Entendeu? É para salada Não esquece de comer Se comer Cozinhado Isso Vai ficar Não Todo mundo não vai gostar Isso É de você Sabia que isso É Colô Vamos botar o azeite Isso Vamos botar o azeite Um pouquinho de azeite Não muito Obrigado Obrigado De nada Bota aqui um pouquinho Assim Olha Eu faço Tá bom Tá bom Tá bom Eu vou pegar a colher Que você mexe Tá bom Fecha Então um pouco de sal É isso Isso aí é E coloca um pouquinho Só de sal Vai joga E agora toma a colher Agora eu pego mais Não só um pouquinho Não pode botar muita não Eu quero fazer Por favor Vai Tia Não Já botou já Vai Agora vamos fazer uma outra Aí o que tem que fazer depois Tem que encher a salada do chefe Que chefe é esse? Chefe Lucas Tem que ensinar direito, tá? É, já sei Eu vou ensinar direito Mostra o resultado pro pessoal O resultado Se você quer fazer isso Se o outro pessoal Eu não quero Eu vou fazer pra vocês Essa receita Então mostra como ficou Agora na câmera A salada Gente, olha como é que ficou A salada do Lucas Tua salada Ih, mas quem que fez? Eu Agora vamos fazer uma outra receita Pessoal Cozinha Não esqueçam de fazer o que? Inscrever no canal E dar o like, né? O like Vamos agora fazer uma outra receita